Música 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 Eu sou uma das pessoas que torciam muito por mim, é a Gatélia Camargo, a minha estrela, a dele, um pouco de abelha de seus filhos, a minha que foi levada em casa, o meu patrão por doar a volta e por apoiar tudo. A minha mãe está em casa, a doceira está na Bahia, mas está lá passando, e gostam a todos, e obrigada. E eu sou estudada grande demais, porque eu praticamente comecei a ver histórias para que era aqui em 2015, e hoje tive a honra de ser de confiança. A gente só tem que agradecer, hein, prefeito, a Deus, por tudo que acontece na vida da gente, pela saúde, por a gente poder estar aqui, por todo mundo. E a única pessoa que a gente pode acreditar mesmo é a meu pai, que sempre foi o maior sentimento da vida, o nosso maior orgulho, e o homem que eu gostei. E para organizar a parceria aqui, a perda família, o Barca da Voz, pela madrugada, e diferenciada ali. Parabéns da sua vida, e o Eduardo, a gente estar aqui, a perda família. Música E o peito do amor E ganha deve comissão